A experiência que o São Papel oferece para todos os interessados é simplesmente maravilhosa. O fato de andar nas ruas assim, a pé, deixando do lado o carro, ou a bike também, que é usada para isso, dá para reparar naqueles detalhes mínimos que mudam talvez a perspectiva de algum lugar. O passeio de hoje foi no Ipiranga, a gente desceu do metrô do Alto de Ipiranga e chegou aqui no Museu do Ipiranga. Foi uma experiência excitante, maravilhosa, que recomendo muito para todos vocês, todos os interessados em conhecer mais um pouquinho de São Paulo. E estão todos convidados para vir para São Papel.